Nenhum solo é tão fértil para quem quer garimpar bons ativos baratos quanto a Bolsa Brasileira hoje. E não são só as ações que estão baratas, os fundos imobiliários também estão com bom desconto. Mas é preciso escolher bem as opções. Por isso, seu dinheiro conversou com vários analistas e gestores na intenção de selecionar os melhores FIIs para você investir nessa metade final do ano. Este vídeo faz parte do especial Onde Investir no Segundo Semestre de 2024. A gente já soltou vídeos com recomendações em Bolsa, criptomoedas, renda fixa, dólar e as avaliações para o cenário macro. Lembrando que a gente vai compilar todo esse material em um único guia com todas as recomendações. Se quiser acessar de graça, é só se inscrever no link da descrição. Já fez isso? Então, vamos ao que interessa. Os fundos de lajes corporativas ainda são os mais descontados. Nesses momentos de estresse no mercado, eles mostram ainda mais desvalorização porque tem um desafio maior pela frente, se comparado aos FIIs de galpões e shoppings, por exemplo. Mas é preciso ter um cuidado extra, já que os escritórios vêm patinando desde a pandemia de Covid-19, com o aumento da vacância. A situação também muda de acordo com qual é a localização analisada. Já é possível ver o início de recuperação de preço e queda nos espaços disponíveis nas regiões do Itaim, Nova Faria Lima e Juscelino Kubitschek, em São Paulo. Os números mostram que esses locais registram uma vacância média de 4% a 6%, contra 23% no restante da capital paulista. Já as regiões de Santo Amaro e Marginal Pinheiros possuem as maiores taxas, de 58% e 48%, respectivamente. Ou seja, é preciso olhar em quais regiões as melhorias estão acontecendo e onde os FIIs estão posicionados. Mas, para quem escolher os ativos certos, o risco pode ser compensado por um combo de dividendos e potencial valorização das cotas. A avaliação de alguns analistas é de que os fundos de lajes estão tão descontados que os rendimentos que eles pagam já são atrativos, o que é uma grande vantagem. O investidor recebe um dividendo gordo e ainda pode ter um ganho de capital. Os favoritos nesse segmento são o Patria Prime Properties, HGPO11, o RBR Properties, RBR P11 e o Telos Properties, TEPP11. Para se ter uma ideia do tamanho do desconto de apenas um deles, o preço de tela do HGPO11 é mais de 10% inferior ao valor patrimonial das cotas, uma espécie de valor justo para o portfólio, apesar da carteira ser formada por dois empreendimentos de alta qualidade, localizados no Itaim Bibi, em São Paulo. Os edifícios em questão são bastante demandados. Cabe lembrar que os patamares de vacância são historicamente baixos e se mantiveram assim mesmo enquanto a pandemia castigava os demais FIIs do setor. Já o RBR é elogiado pelo Itaú BBA pela gestão dinâmica que promove a compra e venda de ativos maduros e o portfólio diversificado. O Telos, por outro lado, tem um portfólio composto por cinco imóveis de qualidade técnica considerada inferior, mas com potencial aumento no valor médio de aluguel. E se os fundos imobiliários de escritórios são recomendados para os investidores mais arrojados, os FIIs de papel do tipo High Grade, que investem em títulos de crédito do setor emitidos por companhias de baixo risco, são uma alternativa para quem não quer arriscar tanto, mas ainda assim busca oportunidades. Os analistas enxergam uma boa oportunidade para o curto prazo e o destaque vai para os fundos Kineia Rendimentos Imobiliários, KNCR11, RBR Crédito Imobiliário Estruturado, RBR Y11 e Kineia Índice de Preços, KNIP11. Os FIIs de papel também são uma estratégia mais evidente para o momento. O nível de volatilidade e o risco é menor e o carrego com uma oportunidade de geração de renda ainda é bem atrativo, especialmente com o CDI permanecendo na casa do 10,5% ao ano. Além de selecionar os ativos certos, outra recomendação dos analistas, e não só para o segundo semestre, mas para a alocação de longo prazo, é diversificar a carteira. Escolher bons FIIs de diversos setores de atuação ajuda a mitigar ainda mais os riscos e aumentar o potencial de ganhos do portfólio. Nesse sentido, os especialistas consultados pelo seu dinheiro também trazem mais 10 alternativas de outros 3 segmentos de fundos imobiliários. No nicho de Shoppings, por exemplo, algumas das recomendações são BTG Pactual Shoppings, BPML11 e Maus Brasil, MALL11. Passando para o segmento de logística, o Bresco Logística é um dos queridinhos, já que possui uma alta qualidade de portfólio, ótima localização e enfrentou momentos difíceis, mas agora a carteira parece estar bem redonda com aquisições interessantes e um dividend yield elevado. Por fim, no setor de renda urbana, o TRX Real Estate, TRX F11, é citado. Você pode acessar as demais recomendações dos analistas na reportagem completa que vai aparecer no card aqui em cima. E se você gostou desse vídeo, já curte e se inscreve no nosso canal. Eu sou a Beatriz Ozevedo e até a próxima!